Olá pessoas que amam o mundo da maquiagem, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a fazer essa maquiagem, tá bom pra vocês ou vocês querem mais? Essa maquiagem tem uma pegada grunge, na verdade é uma maquiagem grunge, com uma pegada gótica glam, que é dentro do meu estilo. Então se você tá procurando uma maquiagem grunge, seja por estilo, por modo de vida na subcultura, ou por modinha, tá surfando a onda do hype, lambendo o sorvetão do hype, esse vídeo é pra você também. Então se você gostou da proposta dessa maquiagem, que sim, é feita com toda a finese profissional, porque também sou profissional da maquiagem. E se você também gosta de produtinhos de maquiagem inovadores, maravilhosos, com propostas diferentes, esse vídeo tá cheio de dicas profissionais, curadoria de maquiagem, e também um certo guia de estilo do mundo da gótica glam que eu tô abrindo aqui pra vocês, no meu mundo. Então se você gostou dessa proposta, me acompanhe até o final desse vídeo. Meu nome é Edna Mota e sejam bem-vindos ao meu canal. Bem pessoas lindas desse mundo maquiístico, tanto da beleza natural, quanto da beleza transformada. Se você, assim como eu, ama maquiagem, ama diferentes looks e poder criar com a maquiagem, se você também gosta de aprender um pouco sobre o dinamismo e a formulação dos produtos, esse vídeo é pra você. E esse vídeo vai ser um tanto quanto longo, porque a gente tá renovando o portfólio da Mille Empowered Beauty, então eu trouxe bastante novidades, e basicamente o que a gente tá apresentando aqui? É o catálogo da nossa temporada, o catálogo que a gente vai trabalhar ao longo dos próximos meses. Então tem bastante coisa. Já se acomode, adianto de antemão, que esse vídeo é feito com muito amor, com muito carinho, com bastante comprometimento com o mundo beauty. Esse ano vai fazer 10 anos que eu trabalho no mundo da beleza, então eu trago as considerações de uma mulher que é maquiadora, não exerço mais a profissão de atendimento, mas o conhecimento não evapora. Antes de pegar no pincel, eu era esteticista, então já entendia de formulação de produto, já tinha essa praxis, essa base pra começar, e eu busco tá passando isso ao longo dos vídeos, e geralmente busco trazer esclarecimento pra vocês também nos comentários. É bastante produto. Definitivamente um recebidão, mas é um recebidão pago com esforço, pago com dinheiro da loja da qual eu sou sócia, que é a Million Empowered Beauty. A Million Empowered Beauty surgiu em julho do ano passado, com esse nome, e foi quando eu me tornei sócia da loja. Antes ela era Makeup Imports Beauty, e eu trabalhava fazendo publicidade pra ela. Só que a gente resolveu alinhar ainda mais o nosso trabalho, porque a gente tem uma parceria e uma amizade muito preciosa, então é uma oportunidade da gente estar levando isso mais adiante. Principalmente agregando valor através das causas que a gente apoia e da forma que a gente atua na sociedade. Porque nós trabalhamos, beleza, com empoderamento, e levando o significado de empoderamento a sério, não de uma forma atravessada ou sob medida dentro do que cabe no neoliberalismo. Antes a gente só trabalhava com importados, e esse ano a gente tá trazendo os nacionais. Inclusive, comenta aqui qual marca nacional que você gosta que a gente vai trazer pra loja, porque a nossa intenção é tornar ela ainda mais democrática. Porque empoderamento também passa por essa questão do empoderamento financeiro. E de nada adianta que a gente fale tanto em empoderamento e a gente não tenha produtos democráticos, produtos nacionais. Assim a gente pode estar trazendo produtos que cabem no bolso do nosso público, da maior parte do nosso público, e promovendo também outras marcas, exaltando o trabalho de outras mulheres, como é o caso da primeira marca que a gente tá começando a investir, que é a Bruna Tavares. Então, rapidamente, eu vou apresentar aqui pra vocês os produtinhos que eu vou utilizar nesse vídeo. Gel hidratante da Bruna Tavares, Gel de limpeza. O gel de... Na verdade, a linha de skincare eu já utilizei. Só pra contextualizar que foi o produto que eu utilizei. Creme pra área dos olhos, da linha Cherry Blossom, da Bruna Tavares. Máscara labial, da linha Cherry Blossom. Inclusive, eu tô muito apaixonada nessa linha. Muito apaixonada mesmo. Já adianto pra vocês. E olha que eu tenho dermatite atópica, e os produtos... deram super bem. Aqui tem o Butterless Putty Primer, da Elf, na versão líquida, que eu tinha a versão pastosa. Inclusive, inseri esse produto uns 3 anos atrás aqui. Gelly Highlighter, iluminador em gel, da Elf, que voltou com tudo agora, na moda o iluminador também. Outra coisa que era moda uns 3 anos atrás. Esse daqui é uma reposição, da Urban Decay, o Setting Spray, da linha All Nighter. Maravilhoso. Fixa até os teus pecados, e não sai nunca mais da cara. O hidratante labial, da linha Cherry Blossom. Cola Duo. A gente tá muito capiciosa hoje, porque é muita coisa. Tipo, um tudo. Tô quase fazendo a meritocraciana. É porque eu mereço. Enfim, pincel Kabuki de base, formato cônico, da Klaes Vogue. Um dos melhores pincéis que tem no mercado, pra uso profissional e pessoal, mas principalmente profissional. Isso aqui que eu tô louca pra testar. Esponjinha da Ruby Rose. Baratinha. Então imagina se isso daqui for bom. Isso aqui é uma ostentação, sonho de consumo de muitos profissionais. Eyeliner Cake, da Suva Beauty. Minha Maravilha, Velvet Luxe, da Colourpop. Esse produto aqui, depois eu falo pra vocês. Mas alguns já conhecem. Pincelzinho, da Anastasia Beverly Hills. Ou melhor, Anastasia Beverly Hills. Bath & Body Works. Mind Tint. Um gloss, que tem um efeito plump. BT Velvet, 2 em 1, da Bruna Tavares. Sombrinha da Stila. Batom da Morphe. Rockin' Around. Esse duo, da Lime Crime. Minha marca favorita de batons. Não tem nem muito o que falar. Agora me lembra até a música de Evanescence. Venus Immortalists, da Lime Crime. A paleta do Grunge Raiz. Nesse caso, eu me incluo grunge raiz e não por modinha. Pó, da Urban Decay All Nighter. Esponjinha de veludo da Clás Vogue, formato anatômico. Se tu é macaca velha como eu na maquiagem, tu vai cair da cadeira. Exatamente o que você está vendo. Um Bahama Mama. Eu amo esse produto. Nunca vou deixar de usar. Tava louca por ele. E sim, a nossa loja, a Mini Empowered Beauty, trouxe pra você. Também essa maravilhosidade aqui, Big Lash, da Bruna Tavares. Aqui estão os recebidos, recebidinhos, recebidões, muito bem pagos. Só coisa boa, realmente selecionada, porque como eu menciono pra vocês, não são produtos despejados a esmo, aquela publicidade de primeiras impressões. Também já aproveito pra mostrar o meu cabelo. Gente, comentem aqui o que vocês acharam do meu cabelo. Eu nunca tive essa cor do cabelo. E eu tô apaixonada. Eu acho que eu nunca mais vou mudar a cor do cabelo. Será? Como eu mencionei pra vocês, eu já fiz o meu preparo de pele. Já lavei com o sabonete da Bruna Tavares, da linha Cherry Blossom. Já fazem seis dias que eu tô testando esses produtos aqui. Gostei muito deles. Inclusive, achei essa linha muito melhor do que tem no mercado, que inclusive é até mais caro. Acho que tá simplesmente muito bom. Muito bom. Ganhou meu selo de aprovação. Já adianto pra vocês. Não precisa ficar rasgando muita seda, porque ela é realmente uma empresária da beleza comprometida com o que faz. Por isso que a gente resolveu trabalhar com o Bruna Tavares. Esse cleanser aqui achei maravilhoso. Sinceramente, ele desbancou alguns sabonetes que eu tenho assim na faixa dos 60 reais e ele custa bem menos. O hidratante em gel simplesmente espetacular. Hidrata muito bem. Antes de passar o hidratante, também dei uma tonificada na pele com esse tônico aqui da Adicus de peptídeos que ativa a formação de colágeno. Um dos tônicos mais espetaculares que eu já utilizei. Simplesmente incrível. E a gente não vende ele. Oh meu Deus! Estou fazendo publi de graça. Adicus me patrocina. O hidratante pra área dos olhos hidrata muito bem. Realmente é aquela camada de hidratação generosa. Tudo que uma pele sensível precisa, que é o meu caso. Nesse vídeo, eu não vou me ater a ficar falando de formulação de produto. Sem se ater muita formulação de produto, só vou realmente mostrar e falar rasamente, brevemente pra vocês, mas com muita beleza. já vou aproveitar e passar o Balmy da Bruna Tavares, que na verdade é um Balmy Mask dois em um. Então, ele faz o efeito de Balmy e de máscara. Tem uma textura densa, ideal pra fazer aquela camadona de hidratação, principalmente nos dias frios. Maravilhosa! É o iogurte da Top Terry, gente. Só falta ser bom pro cabelo, porque a linha dela é bom pra pele, já é. Sabe aquele dia que você tá com uma preguiça do cão pra fazer maquiagem? Hoje é esse meu dia. E mesmo assim, eu vou gravar pra vocês. Então, olha, ser humano, se tu não deixar o teu like nesse vídeo, o teu comentário generoso é com muita educação, já vai mandando pra quem gosta de maquiagem, divulgando pra Zeus e o mundo, porque, olha, pra eu mover a minha beleza e a minha boa vontade pra gravar, custa. Me acompanhe nas redes sociais, da engajamento, aquela coisa de quem quer a fama, o glamour na internet. Quem que bota a cara na frente de uma câmera se não quer nutrir seu narciso? Eu, no caso, admito. Pois é, né, gente? Minha área acadêmica é a filosofia, meu amor. Só que o meu narciso tá tudo aqui na área da beleza. Inclusive, assim, esses acessórios agora que tá todo mundo meio gótica. Tudo aqui é meu arroz com feijão, coisa que eu sempre usei. Esse daqui, ó, é meu look de uma segunda-feira já, ó. anos. Então, já faz mais de uma década. Agora, aquele zoom que tudo mostra, aprecie as minhas linhas de expressões que eu orgulhosamente te mostro aqui. Já vou colocar na rodada meu pincelzinho da Anastasia Beverly Hills. E deixa eu contar pra vocês, como eu mencionei ali na hora que eu tava mostrando os produtos, a gente tá trazendo produtos que são o flashback, produtos clássicos. Porque sim, profissionais de maquiagem não são de ficar mudando muito, muito facilmente. E quando o produto geralmente é bom, é clássico, né, gente? É clássico. O que é bom não perde espaço. Eu vou passar esse Brown Lift aqui, da Elf, que é uma serinha para as sobrancelhas, transparente. Como eu gosto de manipular esse produto, tirando uma quantidade que eu julgo adequada, se for necessário eu pego mais. Porque meu toque de esteto-cosmetóloga das antigas, eu não gosto de estar contaminando o produto. Como eu vou aplicar em mim mesma, eu sempre tiro aqui na mão mesmo. Se fosse em outra pessoa, seria na plaquinha. Eu pego a parte aqui da escovinha e venho... Como é que fala? Como é que a galera fala? Xuxando? Qual que é a epistemologia de xuxar? Coisa mais prática do mundo, tu faz até de olho fechado. É óbvio, óbvio, que o produto tem participação nisso. Se o produto fosse uma bela bosta, o resultado ia ser uma bela bosta. Nesse caso, é um bom produto. Então, é isso que ele oferece. Um bom resultado. Assim, facilmente, sobrancelhas penteadinhas. Porque eu trabalhava maquiando pra editorial de moda, gente. Então, a maquiagem de moda é algo ao qual o meu coração pertence há muitos anos. É o meu tipo de make favorita, make de moda. na verdade, de maquiar profissionalmente e maquiagem de moda. Maquiagem pessoal, lógico que é esse gótico, grunge, que é o meu estilo, né? Como eu saio. Enfim, tudo isso só pra falar das sobrancelhas. É o que dá. Ninguém mandou você assistir uma blogueira de humanas. Ninguém mandou. Olha só que coisa mais simples, como diria a minha avó. Mais fácil que andar pra frente. Eu tenho que rasgar muita seda pra um pincel, né? Ele cumpriu o seu papel. Fez o que eu deveria fazer. E como estou na onda do flashback, né? Já que o grunge voltou e pra nova geração, para os nossos queridos jovens, tudo é novidade, né? Quem nunca fez algo na maquiagem e achou que tava inovando muito e inventando a roda, né? Quem nunca? Agora eu vou pegar um pincel de pintura que eu utilizo nas minhas pinturas, nas minhas aquarelas. E vou pegar a famosíssima sombra expresso da Mary Kay. Até a paletinha é aquela antiguinha da Mary Kay. E só vou dar uma preenchida leve. Que eu não quero sobrancelhas muito carregadas. Não quero aquele efeito de cera. E o bom dessa sombra aqui é que ela dá esse efeito bem natural de preenchimento. Definitivamente aquele efeito de cor natural do pelo. Olha só. Parece algo que você nunca viu na vida, não é mesmo? Como eu mencionei pra vocês, era assim que eu fazia uma vez ou outra com lápis, mas convencionalmente com lápis ou cerinha. Agora eu vou colocar aqui uma coisa que tá guardada há pelo menos oito anos. Que era a modinha disso daqui. E como tudo, voltou o retorno da fitinha pra você fazer o esfumado mais underground. Sim, meu amor. Eu vou militar aqui contra apropriação de estilo. Mentira, não tem nada a ver. Você que não é gótica, não chega nesse estilo, quer usar só por um pouco, use. Quer fazer? Faça. Experimente. Você é livre. Ninguém tá te impedindo e não existe isso de apropriar de estilo. A gente fala brincando, mas no final é uma grande bobagem. Se a gente não tiver liberdade na maquiagem, vai ter aonde? Na constituição. Vem nesse formato aqui de canoinha pra gente encaixar embaixo dos olhos, colar, e na hora que arranca, arranca a sua pele. É verdade, você tá bem limpo aqui. Eu gosto de dar uma colada nele aqui, na mão. Minha mão tá desinfetada, passei álcool. E tirar um pouco do grude, porque senão, sério, fica a hora da morte na hora de puxar. Mais ou menos no sentido que eu quero. Não tem fórmula do bolo. Eu queria a fórmula do bolo. O que que eu posso adiantar pra você? Faça de uma forma que fique alongado. Se tu fizer mais próximo do final da sobrancelha, ele vai ficar aquele lá bem, bem fechadinho, bem retinho. Quanto mais distante do sobrancelha, que nem é o meu caso, aqui ó, que eu tô fazendo o quê? Dá um dedo mínimo, a pontinha do dedo mínimo, aqui ó, é o que eu tô fazendo de distância. Então ele vai ficar mais aberto. Mas se tu quer mais fechado, faz mais fechado. É de acordo com o seu gosto, meus queridos elfinhos. Dá uma gotinha bem pequena de corretivo da Tarte, que é o 16N, com um pincelzinho desses aqui ó, de língua de gato. Eu vou dar uma esfumada dela. E sim, daí acaba aparecendo bastante coisa, porque gente, é um corretivo que quem conhece sabe. tampa até os teus pecados. Vai dando aquela esfumadinha. O boy, que ele é bem sequinho. Eu aconselho que você se jogue na maquiagem dessa forma, é bem interessante. Sabe por quê? Porque daí a tua pele, você vai fazer depois. Uma coisa que a gente fazia muito, uns 10 anos atrás, era fazer aquele recortão, sabe? Uma forma bem própria que agora todos os estilos utilizam. Mas sim, meu anjo veio da gótica. Vou pegar aqui só mais um pouquinho pra já cobrir aqui, porque eu tenho uma olheira, gente, do tamanho do dia inteiro. Com o restinho de produto, mas é bem restinho mesmo. Só a sujeira do pincel que tu ia limpar no pano, tu ia limpar na toalhinha, demaquilante, tu não vai limpar aqui na tua cara mesmo. Traz pro restante da pálpebra. no meu caso, eu tenho essas veinhas aqui bem aparentes, mas não é algo que roube a minha preocupação. Agora veio com o BT Velvet da Bruna Tavares, né? BT até um pleonasmo, né? Esse BT é a abreviação de Bruna Tavares, ficar falando BT da Bruna Tavares. Olha só, meu anel tá fruto. O anel que é cópia da minha mãe. Minha mãe sempre usou esses anéis aqui de gótica. que maravilha na cor grey cinza. Eu não vejo a hora de utilizar isso daqui nos lábios. Olha só como ele é. Ai, cheirosinho, cheirinho de batom de Bruna Tavares. E como a maquiagem é underground, é pra descer o metal. Na verdade, não é o metal, né? A choradeira, porque é bronze. Quem nunca? Dos metaleiros que chamam preconceito com bronze, né? Eu, no caso. Mas passou. Era imaturidade. Olha só, eu venho aqui com esse BTV alvit grey. Que delícia repassar esse produto. Preciso de um espelho mais próspero porque eu sou míope. Perdoe a tia cobra-cega. Olha só, aposta na imperfeição. Já achei a cor linda. É como se você fizesse um delineado. Só que um delineado que nunca vai ter fim. O sonho de Amy Winehouse. Delineado, sim. Por que que eu não apliquei muito corretivo ali? Justamente porque eu tinha esse grumpo aqui na manga. Quem diz ele que é sombra e primer, então eu quis ver. E eu gosto de deixar mais arredondadinho. Eu podia deixar só o cantinho. Só que, gente, sinceramente, daí é underground e Nutella pro meu gosto. não é underground de verdade. É o... Vamos brincar de ser gótica ainda e não cola comigo. Então, eu vou puxar e vou fazer igual a gente fazia lá no nosso tempo. Aquela bem velha, Lá no meu tempo. Crianças. Vou fazer aqui do outro lado. Concentra bem na raiz e na parte final e vai subindo. Vai subindo aqui o produto. Vai levando. Deixa eu ver até onde eu fui aqui, porque é sempre boa a gente dar uma olhada no outro lado. É quase como fazer uma baliza no outro. Imagina se tu puxa lá na China até que tu fica aquele esfumado mais disform do mundo. Mas, nesse caso, não tem problema. E, gente, falar pra vocês do brujo é mais tranquilo. Quem tem o ideal de perfeição é a gótica glam. Dentre todos os undergrounds é a gótica glam. No caso, que é o meu estilo, que eu mais me identifico, é que a gente precisa se desprender um pouco, né? Sustentar esse lugar é muito cansativo. Olha só, a pessoa vai no outro e sobe até a China. Envolvei como se estivesse saindo pro rolê. Daí, o que eu faço aqui no outro? Venho com a sinal. Porque não tem ninguém fiscalizando o meu esfumado dentro de vocês. Limita os seus julgamentos. Bem, esse esfumado, como vocês viram, foi a pura imperfeição. Não é pra provar minhas habilidades pra vocês, porque a intenção é uma maquiagem bruj, né? Não vou ficar repassando aqui o script. Eu gostei muito do BT Velvet. Como vocês puderam ver, a pigmentação dele é linda, parece ser muito uniforme, a cor distribui super bem, o meu esfumado acontece, simplesmente gostei. Achei muito semelhante a esses produtinhos aqui, ó. Como é que a galera gosta daquele editado do elitista? Os primos ricos? Nojo. Qual é isso? Esse daqui é o da Nessa Myricks e esse é o da Peluice. BT Velvet ganha um lugar aqui do ladinho. Sim, eu usaria na minha necessária profissional. E o que eu tenho aqui, que eu vou abrir agora, Vênus Imortales. Isso daqui, ó, uma Vênus estátua, é exatamente como eu fiquei quando chegou essa paleta. Fiquei petrificada. Já vou descortinar. Espelho novinho, como a gente gosta. Sim, é uma paleta cara, não é muito baratinha, não. Então, é aquele espelho que entrega toda a qualidade que você vai apreciar seu Narciso com todo prazer. E aqui, as sombras. Eu não aguentei, né? Já passei o dedo em algumas delas. Na preta, já passei o dedo. Na cinza também, que eu queria ver qual era desse cinza. Minha unha está muito grande para mostrar para vocês, mas olha só o que é esse preto. A marca oficial das góticas, gente, Lime Crime, KVG, dentre muitas outras. Só para te falar que a galera acha que o grunge foi inventado agora, mas essa paleta, se eu não me engano, já tem quatro anos que ela está no mercado. E sim, Lime Crime já estava na frente porque é o estilo da marca, né? Uma marca mais underground. Olha só esse metalizado. É uma qualidade que não perde em nada, absolutamente em nada para a Huda Beauty. Olha esses metalizados que a Lime Crime produz. as pigmentações das sombras opacas, excepcionais. É como o batom, é a pigmentação assim que entrega e joga na tua cara. Que pigmentação é isso? E se você não tinha a paleta Lime Crime, você não é gente. Mentira. Olha só, estou limpando aqui. Passando o papel, esfregando, quase arrancando a derme. e as sombras ainda estão aqui. É uma das minhas marcas favoritas, então não dá para dizer que eu não rasgo seda. Mas eu tive muito produto da Lime Crime que era sinceramente uma bela de uma bosta. Deixa eu mostrar também para vocês aqui a sombra prata, né? Porque olha, a sombra prata ficou o quê? Quanto tempo sem aparecer no mercado uma sombra prata? Ninguém via. Ninguém via. Agora, a galera resolveu sugar um pouquinho do grunge. Meu Deus, sombra prata dá com pau. Mas, prata que nem esse, meu bem. Prata frio. Prata frio. Prata de verdade. Prata. É isso quando você quer a sombra prata. Você não quer uma sombra assim, acobreada. Você quer a sombra prata. Quer a sombra prata é nessa paleta da Lime Crime que tu vai encontrar. Ah, ela tem também essas... Essa aqui bem diferentona. Olha só. Gente, ela parece muito mais do que isso. Porque é por conta do tom da minha pele. Vocês estão vendo que eu estou me desdobrando aqui para mostrar para vocês, né? Ó. E eu, como não é a sombra que é uma bosta não pigmentada, olha como ela parece. Super cromadona. É disso que Gótica gosta. Inclusive, comenta aqui se você se descobriu Gótica. Só que como toda subcultura, né, não é só questão de se vestir. O que eu gosto de subcultura é que ela tem muito a ver com a filosofia. subcultura são praxes também. São teorias alinhadas à prática. Não é só sobre uma roupa, não é só sobre uma maquiagem. É uma coisa que carrega todo um espírito. Então, vamos lá. Esse daqui é o J127 da Juvia Place. Juvia Place. Com a sombra S, que é o cinza. Venho aqui com esse cinza e aplico esfumando pra complementar com o que a gente fez ali com o grey da Bruna Tavares. E eu vou estendê-lo. Vou levá-lo assim pra cima. Olha só como ele já deu a complementação do tom. Basicamente, eu vou preencher a pálpebra com ele. A outra coisa que também não tem geralmente na maquiagem gótica é muita transição de marrom e tudo mais. Aquele colonialismo todo do esfumado. Não tem. Venho com o pincel maior, esfumo, dou o acabamento. Eu dou uma esfumadela que é o final pra não ficar aquele corte abrupto. Lembrando também que quando você tá ali fazendo a maquiagem você pode mudar no percurso. Então, note que eu não esfumei ainda. É muito comum dentro da maquiagem, principalmente da maquiagem gótica que nem se esfume aqui, que deixa mais recortadinho. Daí, olha só, aqui tu tem uma coisa mais grungizeira, mais difusa, que podia sim ser esfumado com o dedo ali só, dado uma bagunçada. E aqui uma coisa mais gótica, mais recortada. Falando nisso, me deu vontade, sabe do quê? De fazer um curso de maquiagem gótica dentro do meu estilo. O que vocês acham? Comenta aqui. Tu se interessa em aprender maquiagem gótica com uma maquiadora? Agora, eu vou puxar meus louros, né, gente? A maquiadora, na época, uma das mais, na época que eu maquiava ativamente, né, que eu não tô mais maquiando atendimento, mas provavelmente uma das mais caras de Blumenau. Minha maquiagem era 250 reais. Minha maquiagem VIP, né? Isso em 2018 e 2019. 2020 também, porque deu a crise e não deu pra fazer reajuste. Mas, basicamente isso, tu se interessa em aprender com a gótica raiz? E não somente com alguém que está se aventurando no estilo hoje e que sim, pode maquiar bem, mas talvez não tenha uma bagagem da subcultura pra te passar uma coisa com mais consistência. Comenta aqui que daí eu vou gravar. Agora, veio com esse pincel aqui, J129 da Juvias. Pego a sombra preta. Dou uma sujadinha de sombra preta no pincel. O que? Olha isso. É disso que eu falo quando eu me refiro à pigmentação. pra pigmentar tudo isso aqui, poderia facilmente fazer delineado somente com essa sombra preta. Essa pigmentação aqui, na época que eu comecei a maquiar, eu já peguei as sombras da Lime Crime. Elas são um clássico, um clássico, na mão das maquiadoras de carreira, maquiadoras e maquiadores de carreira. Essas sombras são clássico porque faz jus ao lugar que ocupa no mercado. Parece até uma capitalista falando, né? Mesmo, gente, mas é o sistema que a gente tem. Mais vermelha que eu. Olha, nem um tomate. E com esse pincel mesmo eu venho esfumando. Vem aqui no cantinho. E, gente, é terapêutico fazer uma maquiagem assim. Se tu nunca fez, eu aconselho que tu faça. É muito bom. E, pelo amor dos eus não veio me dizer nossa, eu tô falando que maquiagem é terapia. Por favor, da minha boca isso não saiu. Mas é muito chato essa falta de elasticidade dos significados, essa burrice generalizada. Gente, eu tô fazendo pós-graduação em psicanálise, então seria ultrajante dizer que maquiagem é terapia. Tem muita coisa que não é terapia, é terapêutico. Pra mim, é muito terapêutico fazer um esfumado. Vem aqui, ó, com um pincelzinho com aquele cinza, só que eu não peguei nada. É o pincel que eu esfumei a sombra cinza. Ele tá sem nada e vem e dou esse acabamento aqui. Falar nisso, né, eu falei aqui da questão dos significados, da falta de elasticidade, do entendimento dos significados e lembrei dos jogos de linguagem do Dream e Wittgenstein. Gente, eu vou montar sei lá se um canal, podcast, alguma coisa que eu tô. Faz tempo muito, até eu fiquei muito doente psiquicamente, na real, sempre fui. Mas fiquei muito adoecida por não poder trazer filosofia ou não conseguir encaixar simplesmente, né? Comentem aqui se vocês vão me assistir no meu, sei lá, seu canal, podcast de filosofia. Se tu gosta de filosofia, porque hoje em dia é bonito ser anti-intelectualista e anti-filosófico. Então, se você é anti-intelectualista, anti-filosófico, anti-ciências humanos, não vou dizer nem que você se escafeta do meu canal e saia daqui e vai embora e nunca mais volte. Capaz, não vou te dizer isso. Vou te dizer que repense a sua postura nesse mundo e fique aqui comigo. Peraí, agora o que eu vou fazer aqui também é truque de gótica raiz. Pega aqui, essa sombra aqui é a camel. Nem mostrei ela muito pra vocês antes. Dá uma batidinha e vem aqui, ó, por cima esfumando pra deixar ainda mais difuso. E não sei nem o que eu tô ensinando aqui pra vocês, né? Se eu podia especular e vender apenas o conhecimento de fazer o que vocês estão aqui num canal de uma bruxa generosa. E daí tem essa sombra branca aqui, né? Marble. Marble. Deve ter uma vossa minha pronúncia. Vou perguntar pra Maria, né? Porque afinal é ela que mora nos Estados Unidos e minha sócia, se vocês não sabem, é Maria. Ela mora 32 anos nos Estados Unidos. Então é ela e não eu. Não tenho a menor obrigação de ser americanizada. Vou iluminar abaixo das sobrancelhas com essa sombra. que ela é iluminadinha. Mas deixa eu rasgar mais uma seda aqui pra minha paleta. Linda! Não, e se eu te contar que isso aqui brilha no escuro, vou fazer até um videozinho e mostrar que ela brilha no escuro. Eu tenho ali a lanterna de luz negra que sim, a Mami enviou a lanterna de luz negra junto. Tem como não amar? Antes eu dizia, né? Essa parceira, essa pessoa que me manda produtos maravilhosos, mas agora é minha sócia. Tem como não amar minha sócia? Má. Linda! Vou agora arrancar o zóio da cara. Estão prontos para o sofrimento? Tortura na TV aberta. Olha isso, gente. Tem que ser com muito cuidado porque é uma pele muito sensível. Por favor, não vão arrancar isso aqui abruptamente. Olha só. E o beauty foi revelado. Bem, Patricinha, né? digam o que quiser. Eu amo o meu estilo porque sim, eu sempre me sinto prema. Tô sem nenhuma pele pronta, só com o olho da gata, o olho da gótica e tô me sentindo suprema. Segurar um look desse daqui não é pra qualquer um. Ainda mais quando o estilo não tá na modinha e sim, eu vou falar isso o vídeo inteiro. Ainda mais quando o estilo não tá na modinha, né? Porque uma coisa é fazer quando tá na frente. Agora segurar esse daqui quando tá todo mundo o late make-up é outra coisa. Gente, por favor, tenham muito cuidado. Não é bonito tirar que nem a galera tá fazendo na internet de puxar. Você pode até romper uma veinha porque essa área é muito sensível. Olha só o quanto a pele puxa e você não quer investir em creme pra área dos olhos e depois profanar o seu corpo, a sua pele. Por favor, não faça isso. Senão a afrodite há de te amaldiçoar. Agora as minhas alunas pegaram o meu bordão. Eu falo que se protetor solar você não usar a afrodite há de te amaldiçoar. E nesse caso, vou falar meio meio délfico aqui. Nesse caso, se rápido você puxar a afrodite há de te amaldiçoar. Falar nisso, gente, meu curso Auto Maquia com Filosofia façam. É uma obrigação, é uma ordem. Que coisa linda. É isso, acabou o vídeo. Não vai ter pele e não vai ter mais nada. Tchau. É brincadeira. Mas é verdade que só com isso daqui tu já está arrebatada, meu amor. Arrebatamento do esfumado. Tem como não amar? É por isso que eu trabalho com beleza. É por isso que eu voltei a trabalhar com beleza. Alguns colegas de Filosofia disseram, Mãe, você trabalha com beleza também. O que é? Uma mulher não pode ser inteligente e bonita. Não pode ser inteligente gata, inteligente e gostosa. Não sabia. Esses moldes aí, ó, que se eu te contar que eu estou numa, como diz aqui no no sul, o povo mais antigo não é Tsoia. Para passar essa máscara de cílios, como é que vocês comentam aí na região de vocês? Como é que é quando você está muito ansioso? É, ansioso. Está ansiando muito para experimentar uma coisa que a gente fala uma tchilinha. Na verdade, era lá no centro-oeste. Que sim, meu anjo, venha do oeste e sei se bruxa amar. Aqui é a nossa Big Lash de Bruna Tavares. As embalagens dela dispensam comentários. É uma qualidade importada, gente. Essa embalagem que eu sei é importada. Linda, linda, linda e linda. Vou pegar aqui o meu Curvex. Quanto tempo que eu não uso o Curvex? Quando eu era adolescente ia aplicar o Curvex era o grito da morte e eu ia estar do olho. Tem coisa que se aprende, né, com a vida? Vamos ver qual é a de BT Lash. Uau! Já gostei. Me lembra muito aquela máscara azulzinha da Avon. Você lembra dessa máscara? Uns 14 anos atrás. Seguradinha uma tremida. Seguradinha uma tremida. Uau! Estou curtindo essa máscara. Está certo que eu não quero morrer passando lascara de cílios hoje. Ah, com essa dá vontade? De mais perto aqui para vocês verem. Eu mencionei para vocês. Eu confesso que eu não sou a de ficar morrendo com essa máscara de cílios. Mas assim, não formou nenhum gruminho. Vem, olha, como vocês puderam ver ali. Vem, um gruminho. Gente, isso aqui está me dando o que eu não tenho, tá? Já está me dando o que eu não tenho. ou seja, a máscara entrega performance. Me sentindo. Estou cíliuda. Estou cíliuda e é com máscara de cílios. Vocês vão dar um ar da minha cara. Vou afastar um pouquinho a câmera. Vou afastar um pouquinho a câmera para fazer a pele. Estou muito inspirada. Eu já havia falado, foi sistema da Bruna Tavares para limpeza e hidratação. Tenho aqui o meu Butterless Putty Primer para testar a primeira vez. Lembrando que eu já conheço o primer em massa deles, né? Aquele consistente. Butterless Putty Primer nada mais é do que um primer uniformizador de textura e amenização de poros. Vou pegar aqui uma quantidade e vou ver o quanto ela rende. Gente, esse não é aquele primer chatinho que você tem que passar só uma gota porque você não carga com o resultado da maquiagem. tá? Mas ele rende, só que ele é um primer assim, ao estilo da Tátia, sabe? Só que esse eu estou testando a primeira vez, né? Só que como eu já conheço muito o outro, não fixei. Vamos ver qual é. Como vocês sabem, eu curto passar de um lado do rosto e depois fazer o outro. Já é bem visível o resultado. Não é mesmo? Vocês estão acompanhando aqui a mudança? Aquele momento muito sensacionalista. Não desgrude os olhos para não perder nada. Aquele momento que eu digo, né? Se eu preciso falar mais alguma coisa. Amei. Ele está sentando agora na pele. Amei a textura. É mais acetinado que o outro Pudeless Putty Primer. Uma coisa que eu gosto de fazer é ficar mexendo no primer depois, para ver se ele vai soltar silicone, se ele vai soltar textura, se ele vai soltar resquício de primer, se ele vai esfarelar, se ele vai aderir. E não. Meu anjo, parece que fez uma plástica. se eu colocar digital no meu celular, no meu celular não, no meu EFED, se eu colocar digital é capaz de não reconhecer. Porque ele tira os pecados do mundo. Olha isso. Aqui que está sem. E aqui com. É visível, perceptível para quem tiver olhos para ver. Não atua. É um dos meus primers favoritos. O Pudeless Putty Primer. Eu utilizava muito aquele da Heavy, o Pudeless Putty Primer, para Foros, e eu me desfiz. Não vejo mais sentido em estar utilizando. E vamos ver com a maquiagem, né? Vou trazer um vídeo comparando com o primer em textura cremosa, pastosinha. Comenta aqui se vocês querem. Esse primer também auxilia na duração, porque, gente, primer meio que vocês estão careca de saber o que é e para que serve, né? Não precisa ficar dando muita explicação. É um produto muito bom. Digo para ti, vale a pena. Vale a pena. Vou camuflar as minhas olheiras com uma misturinha que eu já ensinei. Dá uma olhada aqui no vídeo que eu tenho camuflando olheiras. Vou deixar aqui o vídeo para vocês. Está escrito bem assim, camuflando olheiras de estudante e professora. Eu acho que eu sou eterna estudante. Descobri qual a sua vocação. Eterna estudante. Sou estudante e professora de filosofia e agora estudante de psicanálise também. Uma sujeirinha do corretivo aqui da minha cor, do da Tarte. Uma gotinha desse pelo Wheezy aqui, laranja. Se eu tiver faz com BT Velvet. Fica uma coisa coralzinha. Até dá vontade de pintar o cabelo dessa cor, né? Uma coisa coralzinha. Coralzinha, coralona, né? Muito, com muita sutileza. Vem camuflando as olheiras. Eu poderia pegar um outro tom, mas é que, gente, tá trash. A make é grunge, mas a olheira é trash. Desce o metal nessa olheira. Já venho com a aplicação da minha base. E a gente tem pincel novo, não é mesmo? O que adianta passar uma base se não tem pincel novo? Se não passar com pincel novo, não é, gente. Gente, vocês sabem que é brincadeira, né? Não quero estar me explicando a cada fala, mas é brincadeira. Que é ridículo esse negócio de você não ser algo por não ter algo, né? Isso é muito antifilosófico. Pessoas que pensam assim geralmente são os piores tipos. Só ralei. Falselitista. Linha Onyx da Klaes Vogue. Pincel Kabuki de precisão. Falando nisso, eu já vou abrir os outros produtos, porque eu não tô com muita paciência pra ficar abrindo a embalagem. Olha que legal. O bacana dele é que é naquele formato cônico. Lembra muito. Pincel da Mari Maria. Também segue essa linha, né? Um pincel que geralmente são designers bem exclusivos, porque não é muito barato produzir um pincel desse. Só que esse daqui tem um valor bem legal, um valor bem acessível, um pincel profissional com o acabamento anatômico. Olha só. Isso aqui, ó, faz toda a diferença na vida de um maquiador, porque você tem ergonomia pra aplicabilidade do produto. mas a gente vai ver isso na prática. Não perde em peso, em peso, e qualidade das cerdas. Não perde pro Sigma, que é um dos melhores pincéis, que eu amo muito. Sigma, Zoiva, aquela marca alemã, né, de pincéis, muito boa. Também já vou aproveitar pra abrir a Safir, Safira, né? A gente tá no Brasil. A esponja Safira. É uma esponja aveludada, aquelas esponjas que lembra aquelas calças calças de camurça. Eu usava calças de camurça, porque sim, sou fã do Led Zeppelin desde criança, então, eu sempre andei de dupe do... Dupe não, né? Olha só, não é maquiagem. Cópia do Robert Plante. Muito lindinha a embalagem, olha só que legal. Tem um metalizado aqui pra aparecer. Sim, eu sou do tipo que se apega em embalagens bonitas. Acho muito legal. Olha só. Escolhinha, gracinha e macia. Uma delícia. A minha lei é costureira, então, eu sou muito apegada à textura de tecido. O veludo é de altíssima qualidade, porque a gente compra umas esponjas que, sinceramente, a qualidade não dá, né, gente? Qualidade não dá. Tem esponja que até custa mais baratinho, mas isso daqui é um veludinho de qualidade. E se tem uma coisa que eu conheço, a qualidade de tecido, que minha mãe me ensinou muito bem. Também, a nossa esponja, nossa famigerada Ruby Rose, uma esponja livre de crueldade, livre de látex, o que é muito bom, porque a pessoa que é alérgica, né, olha só, a esponjinha da Ruby Rose. Gente, vocês não vão acreditar, tive o imprevisto aqui. Eu vou ter que parar a gravação agora, retorno gravar amanhã para vocês. Olha só que ponto. Paramos aqui. Tudo aqui na mesa. É bagunça. Anel no chão. Anel no chão. Anel no chão. Produtos. As embalagens. O que a gente faz com o nosso planeta. Enfim. Amanhã retorno, só para vocês saberem o ponto que está aqui. Beijo. dois dias depois, para terminar esse vídeo, e olha só, fiz aqui a maquiagem mais virossimilhante possível. Uma coisa que eu já vou advertir aqui para vocês. Nunca, não há a possibilidade de você fazer uma make exatamente igual. Eu sempre friso esse ponto. Não somos máquinas de print humanas. Então, até eu mesma que fiz a outra versão dois dias atrás, agora fiz de um jeito diferente. Dei uma intensificadinha aqui no preto. Achei interessante fazer dessa forma. Mas, agora, está com uma pegada mais para o gótico do que para o grunge. No grunge, seria aquela coisa mais bagunçada. E como eu mencionei para vocês, a maquiagem da gótica glam é aquela coisa tudo na perfeição. Só falta régua para a gótica glam. Porque, olha, fica medindo tom, medindo transição, uma perfectibilidade. Olha, nunca vi. Só eu quando estou realmente na pele da gótica glam para saber. E se você também é desse estilo, me conta aqui. Mas, deixa eu contar para vocês que eu aproveitei, como às vezes a vida nos traz aquela frase de coach, né? Às vezes a vida nos traz um limão e a gente faz uma limonada. Enfim, eu aproveitei para dar uma brincada com as maquiagens e passei, gente, o BT Velvet Grey até nos lábios. Vou colocar aqui a foto para vocês, só passei ele nos lábios assim de uma forma só para ver a cor, sabe? Sem muito acabamento, porque a gente não tem que estar se cobrando essa perfeição instagramável o tempo todo, né? Também aproveitei para fazer a versão mais gótica mesmo e passei um vermelhinho embaixo. Também do jeito que estava ali, só dei um acabamento, passei um pouquinho da base para testar na tele. Também uma opção de look com vermelho embaixo para vocês fazerem, né? Caso queira dar um ar diferente nessa mesma maquiagem, eu vou fazer de uma forma diferente que vocês vão ver depois para dar continuidade aqui na nossa epopeia de onde paramos, né? Eu estava abrindo os pincéis, as esponjinhas e tudo mais. Nesse caso, eu apliquei o Balmy Mask da Bruna Tavares. Então, para que não fique uma coisa na hora que eu for passar a base, deu uma bagunça, né? Então, eu vou tirar aqui as extremidades e vou deixar mais centralizado o Balmy Mask. Senão, quando eu venho com a base, vira uma lambuzeira e a base, logicamente, não vai fixar, né? Porque esses Balmy Mask geralmente são a base de vaselina, esse tipo de coisa. Como eu mostrei para vocês, a nossa aposta é no triozinho da maravilhosidade aqui, esponjinhas azuis e o pincel da Klaeswog de formato cônico, kabuki cônico, formato anatômico. Eu quero ver todos esses ônicos em ação. Gente, tem um barulho de construção. Caso pegue ruídos, não queiram me jogar na fogueira e me sacrificar. Porque, infelizmente, é aquela coisa, né? Eu não posso parar a construção civil, porque se fosse na minha ditadura, eu ia parar agora. Brincadeira, né, gente? Outra coisa que eu detesto estar me justificando, mas é, brincadeira. E o que eu usarei para fazer essa pele? Minha base, favorita da vida, Taint e Doll da Lancome, versão europeia, na cor 025. Não tem para bater, para mim, é a melhor. Você usa o que você tem e o que você quer, o que for da tua escolha. Não estou te obrigando, mas se você puder apostar nessa base, aposte que você não vai se arrepender, porque é uma das melhores coisas que tem no mercado. Já fazem sete ou oito anos que eu utilizo essa base e não troco por nada. É a minha base de uso contínuo. E eu vou fazer uma mistureba porque sou dessas. A gente tem que ter uma interpretação, na filosofia a gente fala uma hermenêutica, mas a gente tem que ter uma interpretação da proposta para a estação. A maquiagem é grunge, grunge gosta de tons mais frios, de tons que remetem mais ao submundo, mas mesmo assim, a gente está no verão e em um país tropical. Então, eu vou dar uma luminosidade nessa pele, sim senhora, e vou também dar um vício nela. O que eu vejo é que às vezes as pessoas copiam as maquiagens americanas e é justamente o contrário às estações. O pessoal fica fazendo maquiagem no verão que a proposta é de inverno, fica uma coisa mais nada a ver. Uó! E para dar o efeito de luminosidade na minha base da Lancome, que já sim, é muito viçosa, oferece um efeito de muito viço, mesmo assim, eu quero utilizar esse iluminador aqui em gel da Colourpop. Não é da Colourpop, é da Elf. Esse daqui é o gel highlighter na cor Bubbly. Uma das coisas da Elf é que geralmente o produto vem grudado na caixa, o que é muito bom, né, porque quando a gente coloca para cliente, ele não vai ficar batendo, chacoalhando e correndo o risco de danificar, riscar a embalagem. Um potão de gel highlighter. Vem bastante coisa. Deixa eu ver aqui a quantidade que vem desse produto. 13ml, gente. Vou abrir aqui cautelosamente. quase caiu. Isso daqui é muito flashback. Muito, muito, muito. Olha só que coisa linda. Agora que todo mundo gosta de coisa instagramável, né? Tem coisa mais instagramável que isso? Um jelly highlighter que fica mexendo como se fosse uma gelatina de glitter. Então, tá até de comer. O cheiro não é atrativo de comer. Fico imaginando uma sobremesa, né? Os devaninhos da pessoa. E você sabe por que que esse produto tem essa textura assim, que chacoalha, que parece uma gelatininha? Porque ele é a base de aloe vera, de gel de aloe vera. Portanto, além de tudo, as fórmulas desses iluminadores costumam ser bem hidratantes. Eu vou aplicar um pouco aqui. Olha isso. Olha isso. Com um iluminador desse daqui. Só com a sobrinha aqui no dedo. de falta de gloto não morre. Vou pegar aqui uma quantidade ínfima de produto. Não tão ínfima assim, porque rende bastante coisa, como vocês puderam perceber. Venho aqui com a minha Tint Doll. Foram quatro pumps. E como tá aqui o produto, o iluminador, eu faço a misturinha. Ela já muda de textura. Coisas óbvias, né? Obviedades. Se você altera a textura, o produto vai alterar instantaneamente. Mas são misturinhas pra se fazer apenas no momento de passar. Inclusive, porque se der errado, vai que dá uma incompatibilidade com o produto que você tem. Claro, tu não passa na cara, não usa. Antes disso, eu vou me descer o meu rosto. Pode ser com água termal, ou pode ser com uma aguinha facial, né? Esse spray facial aqui, que é multiuso. Eu vou optar pelo spray da Mario Badesco. E por que que eu tô fazendo isso? Eu não vou jogar tudo agora no rosto, que eu quero aplicar de uma forma com medida. Por que que eu tô fazendo esse procedimento? Porque, inclusive, tá até no manual de instrução da Lancome, desde que lançou, os tutoriais famosos da época já ensinavam fazer dessa forma. Você umedecer, passar uma água termal, porque a base, sim, performa melhor. Essa base da Lancome, ela performa melhor se você utilizar uma aguinha termal ou uma bruminha super hidratante embaixo. Por mais que a gente tá com hidratação, tá com primer, eu amo utilizar a base dessa forma que o fabricante recomenda. Geralmente, nos meus cursos, eu explico melhor os porquês. Fazem anos que eu tô aqui na internet ensinando. Se você quiser ver mais detalhado, você pode voltar para os meus tutoriais antigos, ou, como eu renovei a minha didática, você pode conferir no meu curso, que, segundo a internet e a inteligência artificial, é o primeiro curso de automaquiagem com filosofia do mundo. Hoje em dia, tá na moda, né? Os inventores da roda, ah, inventei isso, a primeira pessoa do mundo a fazer isso. Às vezes, você vai dar um Google, o negócio é bem antigo. Não significa que ninguém fez antes que eu. Ao mesmo tempo, inclusive, se você já fez um curso de automaquiagem com filosofia antes que eu, manda aqui que eu quero saber, tá bom? Pego aqui o meu pincel da Klaesbogue, venho aqui com com o meu pincel. O que eu gostei por essa questão dele ser assim anatômico é que eu vou pegar, carregar apenas um lado de base e com o outro já vou dar acabamento. Vai que rola assim, não é mesmo? Essa base da Lancome, ela é um pouquinho mais escura que o tom da minha pele e ela dá uma oxidada. Na verdade, ela fica à perfeição e dela dá uma oxidada. Então, não estranhe coisas que a gente dá jeito ao longo do percurso aqui. Já gostei que, olha só, tá certo que a base é boa e influencia diretamente nesses fatores, mas eu já gostei que ele aplica uniformemente e dá pra você ter controle na aplicabilidade. Ó, como eu falei, a base oxida, ó. Ela já oxida instantaneamente. E a base também tá performando bem só pra trazer detalhes. Considerando a misturinha que a gente fez, dá pra você ter controle na aplicação. Deixa eu pegar agora aqui com o outro lado. É melhor ainda que você dá um acabamentinho a mais. contei várias vezes aqui pra vocês. Era assim que se fazia nos primórdios, quando eu comecei a maquiar há quase uma década atrás, né? No final de 2024, vai fazer uma década que eu estou na labuta da maquiagem profissional. Vou aplicar aqui pra cobrir a nossa camuflagem. Já aproveito, faço aqui o cantinho. Olha só, pega bem o cantinho do nariz por ser cônico. como tudo na vida, né? Desde uma chave quando você vai, sei lá, apertar um parafuso, se é do tamanho é melhor, né? Você não vai ficar se batendo. É atroxice até. Se você me acompanha, sabe que é da minha praxis aplicar a base de uma forma comedida. Realmente priorizar só onde é necessário. Eu não sou de apostar em muita base. Sempre foi assim. Então, eu venho aqui e já gostei porque é um pincel que me dá muita segurança, né? É anatômico, autoexplicativo, anatômico. Ele me dá muita segurança pra fazer isso daqui, ó, por exemplo. A gente tá meio que brincando aqui na linha do perigo porque, olha só, aqui tem um corretivo colorido, aqui tem um final de sobrancelha, aqui tem um delineado na régua quase, né? de sombra e tem a sobrancelha e ele tá passando super bem. Tô conseguindo dar acabamento, chegar muito pertinho sem invadir essas áreas. Outra coisa que pra quem tem cabelos coloridos ou como era meu caso quando eu tinha cabelo platinado, também não era muito legal com aqueles pincéis que invadem, né? Tá certo que aqui eu tô controlando a quantidade de base, mas também não é muito legal quando o pincel invade. Esse tipo de pincel se mostra ideal justamente por esse fator. Olha só que legal. Como eu tenho pierce, eu não me importo muito o que suja ou não. Como diz a roça, sujeira é só limpar. O que não limpa é uma má reputação, o que não limpa é o mal que se faz. Sabedorias da roça. Outro fator, caso eu tivesse feito os lábios primeiro, olha só, eu poderia tranquilamente dar o acabamento em torno dos lábios e não não teria problema, gente. Problema algum. Enfim, achei muito bom. Dá pra rasgar uma seda pro pincel da Class Vogue com certeza. Já recomendo pra uso profissional, ponto. Pessoal, se você quiser aí você vai se agradar muito. E agora é a hora do teste de fogo. Eu vou me arriscar e utilizá-lo como pincel de corretivo. Então vamos ter uma dupla função aqui, base e corretivo. apesar de que pelo que eu vi na descrição dele ele é só pra maze, vamos aplicar aqui. Eu amo utilizar essa base da Lancome embaixo dos olhos. Ainda mais quando faço essa técnica aqui de camuflagem. Tá próximo do preto, próximo de tudo aqui. Bem facinho de dar a senhora da cagada. Não é só porque é da loja da qual eu sou sócia. Não é só porque sim vou lucrar diretamente com esse produto. Se assim não fosse eu não recomendaria pra vocês. Sim, dá pra utilizar como pincel de corretivo. Se você deixar pra fazer os olhos depois o benefício é ainda maior. Olha só, até mais rápido do que eu aplicaria com outro pincel de corretivo. Vocês conferiram com os próprios olhos. É muito bom. Muito bom pincel. Simplesmente tá lindo o acabamento da pele. Eu acho que o acabamento do pincel que ele deixa é muito bonito. Ficou um acabamento vicioso. Ficou lustradinha. Ficou uma pele profissional. Lógico, né? Bons produtos e mão. Porque sim, eu já fiz muita maquiagem incrível com produto mais ou menos produto medíocre. A nossa esponja amigável com o bolso e com a nossa pele, né? Porque ela é livre de látex. Vou umedecê-la com água termal. Dá o arroche. Só que eu não vou embeber ela em líquido só realmente pra ela ficar mais fofinha. Dá um acabamento que é outra vida, né? Quando é com água termal na esponja ou com fixo. Eu não molhei a esponja por inteiro. Mas olha só, eu molhei basicamente ela daqui pra cima. Dá pra ter uma noção de que sim, a esponja cresce. É uma esponja macia. Sim, macia. Uma esponja flexível. E a gente vai ver que acabamento que ela deixa na pele. e vamos ver. Vou fazer um lado primeiro pra vocês conferirem em tempo real o acabamento da esponja. Porque sim, como eu mencionei, o pincel deu aquele acabamento lindo, mas não é aquela maravilha. A esponja, o que ela faz? Não adianta nem estar explicando muito. A esponja faz isso. Tira o excesso. Olha aqui, ó. O excesso de base. Se tu dar uma olhada nos meus vídeos, você vai ver que eu sempre maquiei de forma comedida, sempre tive essa práxis de pele. É uma coisa que eu sempre tive a dificuldade de encontrar outras pessoas que fizessem de uma forma semelhante a minha, que eu sempre maquiei de uma forma muito única. Então, se tu voltar aqui, tu vai ver. Sempre é a lógica vigente das esponjas. A intenção é que esse acetinado, essa textura maravilhosa, a nossa pele se assemelha a ela. Então, olha aqui, essa esponjinha aveludadinha. Olha como a pele ficou aveludada. Por isso que a qualidade boa da esponja interfere diretamente na maquiagem. Tu vai lá e compra aquela esponja de um real que vende na Shopee. Também tem a minha loja na Shopee, né? Também tem a Million Powered Beauty além de ter no site tem na Shopee também. Nada contra. A plataforma que sim, é maravilhosa, a gente adora comprar nela, né? Mas, tu vai lá e compra aquela esponja de um real, tu não vai ter esse acabamento. Por mais que a esponja da Ruby Rose é também feita na China. É uma esponja de muita qualidade. Isso aqui procede. Agora sim, esse lado parece profissional e o outro lado parece uma pele sem acabamento. E agora, o que adicionar aqui nessa maquiagem? Eu vou utilizar esse produto aqui, que é um Velvet Luxe da Colourpop na cor Pudding. Momento muito sensacionalista. Que charme essa embalagem. Não é nenhuma novidade. já faz, olha, uns 3 a 4 anos que a gente trabalha com esse produto na loja. Só que eu tava precisando da reposição do Pudding, porque sim, eu já usei um inteiro. Essa cor aqui, ao lado da Air Kiss, a minha segunda cor favorita. O Air Kiss é a primeira. Eles são aqueles batons que você pode usar como blush e que também dá pra você usar como lip tint. Como eu mencionei, 4 anos aproximadamente que a gente trabalha com esse tipo de produto. Esse daqui, se eu não me engano, é 3 a 4 anos. E sim, já tem um monte no mercado, versão nacional. Porque assim, o mundo da beleza tende a se tornar cada vez mais democrático e as marcas mais acessíveis e as marcas nacionais querem priorizar o seu público também, o que tá certíssimo e é maravilhoso porque todo mundo ganha nesse rolê. O que não ganha é quando a marca não é sustentável, quando uma marca não cumpre uma cartilha de responsabilidade social, aí todo mundo perde. Venho aqui com o meu Pudding, meu Pudinhozinho e faço o quê? Uma gotinha bem bonitinha de um lado, uma gotinha bem bonitinha do outro. Isso aqui é o que temos para trabalhar e que produto cheiroso. Gosto de fazer os dois lados simultaneamente por questões de acabamento e também da secagem do produto. Você pode notar que olha, que blush mais lindo que se revela. É um coral avermelhado. Colocar mais um pouquinho porque sim, quando a gente não se dá por satisfeita é bom que chegar até onde quer, né? Se a gente falar isso, vocês seguem coaching? Pelo amor dos eus me diga-se de Sanycoe. Olha que lindo quando você puxa o blush assim um pouco mais. Vou até diminuir a minha luz para que vocês possam ver. Diminuir a luz que está me iluminando, dá por que diminuir a minha luz. Meu amor, meu Narciso diz que é impossível. Como fica um acabamento bonito. Parece que foi passado um blush em pó porque esses batons é aquele que fica um efeito fosco. É inspirado naqueles batons coreanos. Depois eu posso até passar para mostrar para vocês. Não tem nem muito o que aprovar, não é mesmo? Porque se eu estou adquirindo reposição, já está subentendido que está mais do que aprovado isso daqui. Olha, eu digo, se você gosta desse tipo de produto, compre esse daqui da Colourpop de olhos fechados. Não tenho ainda nenhuma base para emitir algum julgamento sobre os nacionais. Até quero testá-los. Olha só, como está bem coberta essa pele, eu vou passar em uma quantidade bem muquirana de corretivo. Vem aqui com o meu corretivo da Tarte, meu corretivo favorito. Meu corretivo favorito era o Born This Way da Too Faced. Deixa eu ver o que. Antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, a Má me enviou praticamente um estoque. Eu não era sócia da loja ainda, mas ela me enviou praticamente um estoque de corretivo da Tarte e disse que eu seria convertida e não é que deu certo, fui convertida a utilizar o corretivo da Tarte. Ele é maravilhoso, gente, maravilhoso, sequinho, é tudo de bom, tudo de bom. Já vou aproveitar e colocar para jogo aqui a nossa espondinha, vamos ver em ação com o corretivo excepcional. Estão acompanhando? Momento sensacionalista. Estão acompanhando olhos abertos para não perder nada. é a maravilha. É a maravilha. Olha só, espalhou super rápido com a esponjinha da Ruby Rose. Ficou super lindo. E, gente, às vezes a gente se tortura muito por essa questão, né, de padrão de beleza que é o O, que ninguém aguenta mais. Uma coisa... Vocês viram que eu fiz uma camuflagem uma camuflagem assim sob medida, né? Uma camuflagem para ninguém botar defeito. Só que tem uma coisa, você pode às vezes camuflar um tom, mas agora tirar a textura da pele, tirar relevo, para tirar o relevo da minha olheira, meu anjo, só renovando a estrutura óssea, só nascendo de novo e eu não estou interessada nessas questões nesse momento. Então, aqui é o meu osso e passo exatamente uma veia bem azulzinha, que sim, foi camuflada. Note aqui. Está tudo lindo, tudo camuflado, tudo plano. Mas, ó, se eu venho mais para cá, olha só como ele dá o efeito aqui, ó. Dá o efeito de olheira. Sim, está camuflado. Está lindo, perfeito. Aqui, efeito de olheira. Estou recapitulando para vocês entenderem que quando você faz uma maquiagem e você segue passo a passo e não ficou como você viu no Photoshop, não se torture. Não se torture porque é assim. Isso daqui é do humano. Isso daqui não tem o que tirar, é do humano. Então, é questões assim da gente aceitar e não querer se cobrar a perfeição nesse sentido porque seria ridículo. Como é que tu vai cobrar se é a tua estrutura óssea, se é a tua veia passando, se tem aqui uma veia passando que tu está viva, agradeça. Basicamente é isso. Olha só, e tu viu que é uma gota de corretivo. Muito pouquinho. E gente, isso daqui ó, quando você tem um corretivo assim que é super, 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 a prova d'água, você ajuda na durabilidade, não que a base da Lancome precisa, mas se tu tiver uma base, por exemplo, que não é a prova d'água, você faz isso daqui. Isso daqui é pluk de maquiadora antiga, qualquer maquiadora que tem estudado o mínimo, sabe? E eu vejo cursos por aí, dizendo que isso daqui é invenção da roda, e simplesmente é mais antigo que andar pra frente. Veio aqui também na área de iluminação, realço a iluminação do meu nariz, na questão da durabilidade da base, né, e do corretivo. Aquela maquiagem que eu falei pra vocês de 250 reais, é aquela maquiagem que a cliente pode esfregar, pode chorar, pode tudo, pode entrar na piscina, secar a cara e voltar pra festa. Desde o dia que eu peguei o pincel e li uma fórmula e comecei a fazer, gente, são assim, tipo, obviedades, e que a galera às vezes acha que não é a coisa mais exclusiva do mundo, mas são obviedades, obviedades pra quem se constituiu enquanto profissional. E pra mim, a selagem tem o produto novo também, porque sim, eu mereço como eu falei, são produtos, a gente tá aqui trabalhando anti-invenção da roda, porque a gente tá trazendo os clássicos que são, no mínimo, excepcionais, que estão há anos no mercado e principalmente aqueles clássicos da durabilidade, que você pode esfregar a cara, pode esfregar, pode molhar, pode passar água salgada na tua cara, pode passar azeite, pode entrar debaixo d'água, morrer esfregando a tua cara que não vai sair e isso existe pra mim, olha, tá quase fechando um século, mas que a maquiagem é boa assim, já faz mais de uma década, bem antes de eu me tornar profissional já era assim, e tudo graças a esses produtos aqui de alta performance importado, hoje em dia o mercado nacional sim acompanhou, porque ao mínimo, essa linha era uma das responsáveis pela maior fixação no mundo profissional que a gente já conheceu, fazia tempo que eu queria comprar a reposição desse pó, porque sim, era daquela linha, da minha maquiagem de 250 reais, daqui de Blumenau na época, eu utilizava esse pó também, mas eu preferia muito mais usar o da Too Faced, porque é amor, sabe gente? Olha só, eu removi o plástico aqui, com esse pó dá pra você fazer isso daqui, você vem pegando ele aqui, porque ó, ele é parecido com aquelas embalagens de cushion, mas eu não recomendo pra usar assim profissionalmente, eu gosto de virar ele na mão, né? Mas isso eu ensino no meu curso também, eu gosto de pegar ele na mão aqui, ó, e... trabalhando com o pó, essa forma aqui era que se aplicava pó lá nos primórdios, lá nos idos de 1930 e voltou na moda, venho e tiro o excesso, que é quase nada, porque sim, esses produtos aqui, eles praticamente não marcam, mas é só por uma questão de perfectibilidade no acabamento, falando em perfectibilidade, você sabe dizer quem que inventou o conceito de perfectibilidade na filosofia? Porque sim, também vem da filosofia, assim como quase tudo na vida, do mundo intelectual, enfim, olha só, faço isso aqui, e eu já adianto que gostei muito do formato da esponjinha, porque você está vendo o tamanho da minha unha, o tamanho do dia inteiro, sa unha postiça, e, olha que maravilha, olha, eu estou conseguindo passar aqui, no detalhezinho, já venho descendo, nas áreas que precisa mais, aplico também aqui, no topo do nariz, eu aplico a dela, que não me disse, que é bom a gente pegar sempre os cantinhos, estamos testando a esponjinha, e olha como já é outro ar, gente, a pele matificada dessa forma, porque sim, né, vamos fazer a vinheta, porque com o Edna Motta, você aprende automake profissional, não são apenas tutoriais de maquiagem, é maquiagem com curadoria, porque eu acredito que é interessante que vocês aprendam a utilizar os produtos de uma forma legal, de uma forma adequada, para não jogar teu dinheiro fora, e esse pó, como eu mencionei, né, é daquela linha All Nighter, aquela linha que tu pode pegar uma tempestade, que a maquiagem ainda vai se manter no teu rosto, a esponjinha da Klaesvog, gente, olha que maravilha, que maravilha essa esponjinha, macia, super anatômica, é que a Klaesvog é uma marca profissional, gente, é uma marca voltada para produtos profissionais, e por que é tão pouca quantidade de pó? Porque o corretivo, ele é mate, o corretivo, ele é quase tão seco quanto o deserto do Saara, então seria ilógico eu fazer um baking, porque já ia cair tudo na roupa na hora que fizesse o baking. Lembra que eu falei ali da hermenêutica da interpretação de texto da maquiagem que a gente tem que ter? Aqui nesse caso uma interpretação visual do que está acontecendo em tempo real, coisa de maquiador, que sabe o que está fazendo. Preciso falar alguma coisa referente à aprovação do pó da Urban K? Igual as outras coisas aqui que eu falei, clássico, clássico, reposição, se é reposição é por quê? Porque valeu a pena da primeira vez, senão assim não seria. E esse efeito aqui é um pozinho fininho, só que esse é um pó que também forma uma película, é um pó que deixa a maquiagem impermeável, assim como toda a linha All Nighter da Urban K, que é uma linha já antiga. Gente, eu estou muito satisfeita com o trio, muito satisfeita. Agora, se é que há de haver algum excesso desse pó, que é super fino, eu venho aqui com um pincelzinho barrendo, que sempre tem uma coisinha ou outra que fica, já estou suspirando. Sim, eu já estou suspirando porque eu amo esse contorno, gente. Eu não tenho nem o que falar de Bahama Mama. Se tu conhece Bahama Mama, tu sabe o que eu estou falando. Esse contorno aqui foi, assim, basicamente, uma das únicas opções para quem buscava maquiagem de alta performance na época, inclusive os de 2017 e 2016. Eu utilizei ele muito, muito, muito em 2016. E assim, foi uma das marcas que basicamente inaugurou esse tipo de embalagem, assim. Que daí depois teve a paleta da Huda Beauty. É um charme, né? Você fica com a copiazinha aqui e você pode carregar o teu produto na tua bolsa mais protegido. E o que chama atenção nesse produto? Embalagem encartonada, ele tem espelho, oferece toda uma praticidade na hora de tu se maquiar. A tonalidade dele é uma tonalidade muito legal porque ela é uma tonalidade, assim, que não dá para dizer que é um contorno frio, até mesmo porque eles têm a versão de contorno frio. É meio parecido com Hula da Benefit, mas ele é um contorno que ele não é que ele é o intermediário. Ele é o marrom neutro. Olha só. Ele é neutro, ele é opaco também, ele não possui partículas de brilho e também ele é construível. Muito semelhante ao Laguna da Nars. Construível. Olha só. É construível. Aqui que está menos luz. e ele também não dá aquele efeito de encardido na pele, de bronzer encardido. Sabe aquele bronzer que fica assim meio esfarelando dele? Concentra aqui, concentra aqui, concentra aqui, parece que é sujeira. Com esse produto aqui, por ser construível, ele facilita a tua vida. Não à toa que é um clássico. Sucesso de vendas na nossa loja. Sucesso de vendas, assim, é um produto que esgota nos primeiros dias. Não estou falando assim por senso de escassez. Ah, e qual a comprar? Não, se tu tem um produto bom e não quer apostar, tá ótimo. Ou se você quer esperar mais um pouco pra comprar, espera. Tu não vai morrer de ficar sem ele, mas é um produto assim que vale a pena e que esgota porque é um clássico. É um produto excepcional. Consumo, conspico, eu nunca incentivei aqui no canal. Vai contra os meus princípios de estimular esse consumo alienado, né? Até mesmo pela minha área acadêmica. Filosofia, psicanálise. Vem aqui a outro ponto legal dele. Olha só, ele não é esfarelento. Sim, ele vem, você tem que tirar o excesso como tudo que é pó, né? Pra quem sabe tem essa noção. Tu deve sempre tirar, se tu não sabe, tá aprendendo agora, deve sempre tirar o excesso dos produtos, porque sim, você vai ter mais despreza na hora de estar aplicando. Vem aqui, nesse sentido, gosto de aplicar ele um pouquinho mais pra cima e assistam a mágica acontecendo. Isso daqui que é o efeito construível. Olha como ele espuma bonito. Esse pincel aqui é o J121 da linha da Júvias. Esses pincéis, desde que eu abri eles, eu não consigo mais abrir mão, assim. São pincéis maravilhosos, são pincéis livres de crueldade, não são cerdas de origem animal, são cerdas sintéticas que imitam a cerda natural. Aquela com contornadinho embaixo do queixo. Eu usava na época, né, do flashback, lenas antigas, eu utilizava muito o KVD. Porque assim, vocês sabem, né, o amor que eu tenho nessa marca. Daí depois eu comecei a usar esse no verão e o KVD no inverno. E eu confesso que eu tô até agora sem um contorno que eu diga assim, ai, nossa, eu amo esse contorno no inverno. O meu da Too Faced acabou, era o da Too Faced antes e agora. Tem que achar. Mas olha só como ele é construível. Tipo, eu vou pegando aqui, tirando o excesso e fazendo. E olha como ele é construível, como ele é bonito. Quando a gente compra um produto caro, assim, mais carinho, já é porque ele oferece o melhor resultado. É o mínimo, né? senão tu vai lá e compra uma coisa de 10 reais. E fica contentou. Olha só como minha cabeça é branca. Eu passei base aqui, só que não passei aquela quantidade de base. O acabamento aqui para pegar um pouco de base, porque assim não dá, né? Cara, é branca da pessoa. Passar aqui uma base bem frente à linha do cabelo. e tal couro cabeludo essa é boa. Uma coisa que toda gotica vai te fazer é dar uma intensificada aqui, ó. Aqui dá uma um pouco assim da impressão do maxilar da bruxa. No meu caso, de certa forma, não precisa, né? A bruxa nasceu sob medida. Narciso, dou aquela afinada no pincel, não no nariz. Dou aquela afinada pra dar aquela contornada no nariz que não precisa muito. Apesar do que tem maquiagens que eu confesso que eu dou uma recortada, assim, quando é mais festa, né? E aí, depois, eu gosto de dar uma esfumadela aqui com o pincel sem fechar ele que fica mais bonito, mais harmonioso. Novamente, não preciso nem falar nada de Bahama Mama de Debalme. Não preciso falar nada, autoexplicativo. Olha a sofisticação que é esse contorno. É um efeito, assim, de contorno muito mais caro. É o mesmo efeito do da Nars, que sim, eu amo o da Nars, sem o brilho, né? Sem aquela luminosidade, ele é mais opaco. O que que agora, o que que eu tô viciada em fazer? A paletinha da Hourglass. Tô viciada, simplesmente... Eu entrei pro fã-clube de Hourglass, a Maria falou outra coisa, né? Maria, Maria, sempre Maria, Maria Amélia, né? Então tá com o nome da loja, é em homenagem a Amélia, a Maria Amélia. Mas sempre me influenciando essa mulher. Só que, ó, influência dela, né? O corretivo favorito dela, que ela usa desde que lançou. Essa paleta, influência dela. E eu tô viciada em pegar aqui, ó, o contorno deles, que é, simplesmente, essa coisa linda. Olha isso. Muito semelhante ao Debalme Barra Mamama. Ele é um contorno ainda mais frio pro meu tom de pele, porque essa paleta também é de acordo com o tom de pele. Gosto de utilizar esse bronzer. Ele é um bronzer. Eu gosto de utilizar ele aqui, ó, pra unir tudo. Inclusive, pra dar uma luminosidade aqui na transição do contorno. Eu vou fazer só um lado com a paleta da Hourglass pra vocês verem do que que eu tô falando. Essa paleta aqui, gente, normalmente, pra vocês, é um rim. É um rim. É uma paleta que é quase mil reais. É o tipo de produto que pra mim, assim, vale muito a pena. E eu já tô mostrando o porquê. Porque é dinamota, mata a cobra e mostra o pau. Veio com o meu blushzinho da Hourglass. Olha só, o pincel é preto. E vocês estão vendo a pigmentação disso aqui, ó. Tiro o excesso. Vou aplicar aqui, ó. Só isso. E olha a sofisticação. Um blush impecável. E assim, tu não dá nada na paleta por esse iluminador aqui da Hourglass. Tu não dá nada. Tu pensa assim, não, isso daqui é um iluminador que não vai iluminar nada. O iluminadorzinho desse, que nem brilha na paleta. E a gente quer que tudo brilhe, que tudo salte, da prateleira, que nem a Barbie? Tu olha que é um nada. É um bulózinho. Só que quando passa isso daqui no rosto, é iluminado e sofisticado. Olha isso. Tá acompanhando? Não é porque a gente é alternativa que a gente não pode investir em maquiagem cara. Sempre recomendo. Se tu pode, se não vai te faltar na mesa, não é porque tem gente que, ai, nossa, isso dá um cheeseburger. Isso tu dá a parcela dessa maquiagem, você vai comer um pedaço de pizza a menos. Come um pedaço de pizza. Come teu cheeseburger. Cara, que narrativa idiota. Pózinho aqui. É um pó de iluminação. Ó, é um pó também micronizado. É um pó micronizado que some na pele. Some. Fica translúcido. E daí tu vem nas áreas que você quer. Por exemplo, lembra aqui da minha olheira que eu mostrei pra vocês? Ele é um pózinho que você vai fazer o seguinte. Tu vai pegar aqui onde você quer que realce, onde você quer tirar relevo, onde você quer dar acabamento, é isso aqui, ó. Ó. Ele ilumina. Ele ilumina. Por isso que eu não fiz uma iluminação muito grande com o corretivo. Ó. Olha só. Uniu tudo. Daí depois, pega mais um pouquinho aqui, ó. E vem dando uma varrida. Olha. nas áreas de iluminação. Como a gente já fez um efeito luminoso na base, não precisa morrer dando efeito luminoso agora. Porque daí só do simples fato de você ir polindo com o pincel já revela bastante coisa. Olha só. O que que é a paleta da Hourglass? É sobre isso que eu tô falando. Sim, você pode obter resultado excepcional com a maquiagem mais acessível. Claro que pode. Tem a questão de que isso revela a desigualdade que a gente vive, mas hoje o vídeo não é disso e sim podemos falar sobre isso. Inclusive, se você quer que eu fale sobre isso, é dentro da minha área e eu posso falar tranquilamente. e agora estamos em vésperas de finalização, mas antes de aplicar o restante da maquiagem, eu vou aproveitar para mostrar para vocês como é que fica o Velvet Luxe Pudding nos lábios. Vou aproximar aqui a câmera. Olha que embalagem linda, sofisticada do Velvet Luxe. Aplicador agora no Zoom. E assim, esses batons viralizaram essas fórmulas por conta das coreanas que utilizam esse tipo de fórmula. Que é o quê? Uma fórmula de batom construível. Ó, eu gosto de aplicar ele assim. Concentra o pigmento no centro dos lábios. Lembra muito o Lonita 2 da KVG. Igual eu não sou nada capciosa, eu estou com o batom mais quente para quê? Para combinar com o Hair. Olha que coisa linda. E esses batons, olha só, ele dá o efeito de veludo. Ele não fica aquele mate seco, esturricado. Quando ele vai saindo, sai de uma forma bonita. Dá para você utilizar também com o efeito lip tint, que é aplicar aqui basicamente e vir batendo com os dedos. Então, eu vou deixar aqui um vídeo de 2020 que eu fiz a recomendação do Pudding. Eu gosto de aumentar um pouquinho da linha. Na verdade, eu aplico bem na linha. Daí não me dá necessidade de aplicar botão. Nada contra, mas eu não tenho coragem, confesso que eu tenho um pouquinho de medo de aplicar botão. Porque, gente, não é só o que está todo mundo fazendo que a gente tem que fazer também. Eu estou bem contente com a boca que eu nasci. Mas olha que coisinha linda que tira essa boca. E ele contém manteiga de karité, então ele dá essa hidratada a mais. Você vai para perceber, né, gente, por que que eu peguei reposição desse produto. Porque é lindo demais. Essa cor aqui, como eu falei, é a segunda, a minha segunda favorita e também é a segunda que mais vende da Colourpop. ou o Air Kiss, que é o meu favorito, é o que mais vende na Colourpop. A gente, quando vai fazer a reposição, sempre se defara com ele esgotado. Então, assim, é difícil trazer essas duas cores, sabe? E não é que eu esqueci de utilizar o corretivo da Bruno Tavares, eu ia utilizar ele como contorno. Olha só, é a cor D10120. Acabou ficando, eu estava tão louco para usar essa maravilhosidade que eu esqueci de utilizar o corretivo. A gente vai trabalhar aqui com base na repetição, base na repetição do que fez em cima. Só que agora, a única diferença é que eu vou aplicar um lapisinho, esse daqui é o da Urban Decay, é na cor Zero, ou melhor, Zero. Aplico na linha da água. Gente, o bom desse lápis, olha só, eu já dei uma rebocada aqui, mas ninguém vai morrer por isso. Mas o bom desses lápis aqui da Urban Decay é que o bichinho é macio. Gente, esses lápis são muito macios. Muito macios mesmo. Então, eu te dou uma flexibilidade para você fazer uma aplicação uniforme. Vocês estão conferindo que eu não estou fazendo assim aquele acabamento na perfeição, né? porque o Brunge é quase o Jesus da maquiagem, ele vem libertar da corrente da opressão do acabamento. Olha só. Como acontece. Olha só, você pode ir passando ele, passar 10 vezes, ele vai pigmentar as 10 vezes. Olha só, agora olha para cima e vem aqui esfumando. olha só, eu emendei aqui com o esfumado de baixo. Vem aqui. Agora, não é nenhuma invenção da roda. A cartilha básica reza o quê? Que você venha, meu amor, bem bonitinho e pegue o que você já ouviu. Que nem aqui no caso, eu vou pegar o cinza. Vem aqui levemente, sem me preocupar muito, mas eu venho levemente com esse cinza. A minha intenção é preservar esse recorte, então eu nem vou levar muito. Sempre primordial. Mesmo o pincel. Vem aqui, olha para cima. por quê? Se dá acabamento, dá acabamento e é de acabamento que a gótica gosta. Feito isso, daí vem no preto. E daí o preto faz o quê? Para não dar o corte abrupto do marrom. Do marrom não, né? Do cinza para o preto. Fica uma coisa bonita. E para selar o lápis, eu poderia ter vindo com o preto primeiro? Poderia. Não fiz porque eu não quis, porque eu gosto de fazer dessa forma. Se tu vem com o preto primeiro e dá certo, tu consegue se virar muito bem com isso, o problema é teu. Faça tu aí do teu jeito. Também, né? Vem com a maravilha que a sombrinha cameu. Isso aqui também dá de dizer que é monopólio da gótica quase. Foi a gótica que inventou? Provavelmente. Não sei. Não posso afirmar e disseminar fake news. Mas vem aqui com a sombrinha cameu. Tira o excesso e como a gente consegue refinar um acabamento. Isso é refinar um acabamento. Para dar aquela transição, né? Não parecer que tu tomou um soco no olho. E, gente, já dá para dizer que temos aqui um look para chamar de nosso, não é mesmo? Um look para dizer uns. Já temos uma. Make. Grunge. Grunge gótica glam. E, sim, dá para melhorar. Dá para otimizar, dá para fazer mais coisa. Vem com essa sombrinha aqui da estila holográfica. É a mythical mythical. Agora, a gente já está migrando mais para o terreno da gótica glam do que da grunge propriamente dita. Que se trata de uma sombra da estila. Molho bem o meu pincelzinho e cancinho lacrimal. Catou o charme. É isso aqui, tá? Não dá vontade de passar no olho inteiro? Você te deu vontade de passar no olho inteiro? Você está igual eu? aí a gente às vezes pergunta Nossa, por que será que a gente está no hype? Se isso aqui não tivesse entrado no hype, tu não ia ter sombra brilhosa na tua vida, tá? E de outras marcas não ia ter o que copiar. É um deleite. Eu acredito que está assim tipo de bom tamanho tudo que eu fiz aqui e eu não utilizei a paletinha da Sylvia Beauty. Vou abrir ela e mostrar para vocês e eu vou utilizar em outro tutorial artístico. Vocês estão com saudade da minha elfa? Ó. Da Elga. Vou mostrar uma make da Elga com essa paneta. Ó, gente. Eyeliner Cake. Um delineador sequinho ao estilo aquarela que você ativa com água. Olha que coisa maravilhosa. E dá para misturar só as cores primárias aqui, o branco e o preto e mais as cores primárias. Você pode fazer uma infinidade de looks com uma paleta dessa. É surreal. isso aqui, olha, gente, não é rasgação de sedator. É surreal a paleta dessa. Maravilhosa. Maravilhosa. Se você é profissional, eu recomendo que você faça esse investimento. Vale muito a pena. Cílio da nossa loja Eye Beauty modelinho 103. É o cílio que imita a Minky, mas ninguém matou bichinho aqui. Ninguém mandou matar bichinho para fazer. Olha só. Maceu. Não tem aquele brilho próprio do plástico. Aquela coisa feia. Tem o efeito de naturalidade, só que sem crueldade. E eu vou utilizar a cola duo. Cola duo, gente. Cola duo mesmo, ó. Eu gosto de mostrar. Às vezes, vocês acham que eu dou muito close na caixinha. Mas eu gosto de mostrar caixinha porque daí vocês tiram o print da caixinha e não vão cair em enganação de produto made in China. Esse produto é muito copiado. A gente vende os originais. A gente só trabalha com originais. Ó, gente. Ela é uma cola que não é muita diferença das outras em aspectos básicos, tá? Tá? Ó, é uma cola transparente. O bom desse aplicador é que ele é de espatulinha. Então, é um aplicador para profissionais é muito legal. Olha só. Não recomendo que fique assoprando porque você vai jogar as bactérias da tua boca no cílio, corpo humano e suas esprezas, né, gente? Com a linha pensa e aterriza esse cílio aqui. lembrando que eu já tô com a lascara de cima da Bruna Tavares. Eu já tava cilhuda. Ai, gente, que coisa linda. Gente, a coisa que se tomar cuidado é sempre que utilizar cola nu. Já acomode aonde você quer que o cílio fique. Porque assim, porque depois não pode ficar mexendo. Meu cílio cílio que sinceramente parece que tu vai sair voando, né? Parece que vai bater o olho e sair voando. Cílio, de princesa das trevas. Agora a gente vai transicionar. Novamente, o look iremos passar por outra metamorfose. Vamos construindo o glan. aqui. Eu vou intensificar o iluminador com o meu iluminador da Physicians Formula. Esse daqui é o Purr. A coisa mais linda da vida desse iluminador. Olha. É dos primeiros iluminadores realmente jelly. É um iluminador meio molhado. Olha que eu levei e não sai, ó. Tem que passar demaquilante na mão. Na época, só a Colourpop que fazia esse tipo de coisa. E a Physicians Formula veio e trouxe esse daqui que superou. Superou. E olha só, quando você pega ele aqui, ó, fica riscadinho onde tu passou com o pincel. Porque isso aqui é uma galáxia. Olha o quanto ele pega. Porque ele é quase o iluminador líquido. Tu pega que a textura dele é úmida. Úmido quando tu pega esse produto. E olha só, eu quis o zoom pra vocês conferirem. isso é surreal. É surreal o que esse iluminador supera. Eu vou até amenizar. Tirar um pouco do excesso. Senão, vão me denunciar quando eu sair na rua por atentado ao pudor de tanto glow. Piadas Ruiz. Gente, iluminador desse daqui eu tô na lista da marca pra pegar. A gente tá, né? Amiga Empowered Beauty. Na lista pra pegar mais desse iluminador. Pra lhe dar um charme, eu vou passar esse Menta Lip Tint. Só que não é um lip tint, gente, é um gloss. Da Bath & Body Works. Das minhas marcas favoritas de produtos corporais. Creme para as mãos. Aqui, ó. Creminho da Bath & Body Works. Amo demais. É meu creme favorito. Favorito, 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 porque não fica suando no volante do carro. Coisa mais chata é quando fica suando e tu fica perdendo o volante do carro correndo risco de morte. Esse daqui é o número 1646. Tem sabor de menta. É o Violet Might. e ele é assim, olha. Olha, eu não hei feito o gloss. Gente, isso aqui é uma delícia. O sensorial desse produto do Bramilho usou. Olha isso. Coisa linda. lábio linda. Dá vontade de você comer. Porque é... Melhor do gloss e não dá bom que a gente comia na infância. Que não era... Gloss era alimento. Delícia. Ficou infantilizada porque eu amo menta. Não sou muito de doce, mas eu amo menta. Uma das minhas coisas favoritas da vida. Tudo de menta. Pessoas que amam maquiagem goticuda, eu agora farei um segundo look de batom. Não é que tá um arraso. Sem batom nenhum. Com a boca sequinha da Silva. Eu removi. Fiz umas fotinhos, inclusive, com os meus produtinhos de lábios. O batom novinho da Silva. O batom em bala da Morphe. E lembra muito embalagens dos batons da Bob Brown. A Lady Gaga também, né, fez uma embalagem semelhante da House Lab. Maravilhoso. Mas lembra muito as embalagens antigas da Bob Brown. E a cor que a Mami mandou, vocês vão ver agora. O batom é quase branco. O batom é claríssimo. Claríssimo, claríssimo. Essa cor é a Boy Toy. Pessoal, Boy Toy. Menino brinquedo. Não vi a hora de testar esse batom, gente. Vou até passar ele aqui um pouquinho pra ver. coisa linda. E olha só, é com o fundo bem frio. Eu tava procurando o batom assim. Tava procurando porque isso aqui não é tão convencional, a gente sabe. Mas, se tu é assim como eu, não é convencional. E harmoniza super bem porque a gente tá com cinza. Cinza, cinzão. Se fosse em outras épocas na igreja da maquiagem, não podia entrar, né? Colonização na maquiagem é uma coisa assim que me dá uma luz. Ó. Só pra ilustrar aqui pra vocês, Luxe Liner. Agora é tudo luxe, né? Tudo luxe. Da Juvia's Place. E essa cor aqui é Sweet Nothing. Só pra ilustrar onde que fica o contorno da boca. Porque sim, gente. Se passar um nude ali tão claro, apaga tudo. olha só. E vamos usar a aplicação de Boy Toy. É um batom diferentão. Olha só. Ele chega a ser tão nude e tão zélido que chega de ter um fundo quase esverdeado. Um mostarda esverdeado de fundo. Não é convencional. Se tu é muito patricinha, tu vai chorar. Tu não vai gostar, não. Fale, o que seria o certo? O certo seria eu ter aplicado um lápis mais frio. Mas eu não tinha aqui. eu vou passar de uma forma que ele passe por seu e o lápis levemente. Porque daí o que ele vai fazer? Ele vai esfriar o lápis. E daí o lápis vai ficar frio como eu quero. Ó. Nossa, eu tô muito diferentão. Geralmente é essa intenção que eu tenho quando eu vou fazer uma maquiagem. Mostarda esverdeada como contrastou com o meu cabelo. Simplesmente amei, amei, amei e amei o batom. Caraca, eu amei o batom. Amei. amei. O que eu vou fazer em uma grande amei? Amei. E aí, fica a pergunta. A pergunta que não quer calar. Marcas nacionais, vocês vão fazer batons parecidos com esse? Que é o meu gosto? Ou só vão surfar a onda do hype da modinha do grunge e depois correr e não nos incluir no mercado nacional? Que tal o meu look final, gente? O que vocês acharam? Lindo, não é mesmo, ainda mais com o meu colar. Sempre friso. Olha só a minha catuase. Maravilhosa. Deixar o Instagram dela, minha parceira tatuadora, Govinda Manriquez. Todas as minhas tatuagens dos últimos quatro anos foi a Govinda que fez o trabalho realmente incrível da Govinda. Beijo, amiga. E pra finalizar com chave de ouro, o que a gente faz? Pra finalizar com chave de ouro, a gente vai do antigão Urban Decay. Quando passar o spray da Urban Decay, no que ele fixar até o cabelo ficar durinho como se tivesse passado o spray. Na verdade, eu vou dar mais um tapa de hourglass bem rapidinho. Vou pegar aqui porque todo o brilho na mão da Gótica é. brinquedo. É modéstia. E não é outra coisa, não. Como eu mencionei, isso daqui é antigo, tem o quê? Uns nove ou dez anos ou mais que foi lançada essa linha. Esse foi um dos primeiros produtos. Sempre bom ver se não tem pulminha no rosto nem nada, porque vai ficar. Gosto de tomar uma distância e eu gosto de aplicar pouco desse produto. E depois você tem que ficar assim, catinho, inerte, não falar muito porque senão ele... O que? A forma de ficar vai fixar. Agora é praticamente uma década depois que as marcas nacionais estão conseguindo trazer algo semelhante. Geralmente as marcas importadas tinham o dupe dele, a Physicians Formula tinha um dupe dele que eu utilizava já cinco anos atrás nos meus atendimentos. Naqueles que é pra maquiagem não sair da cara, que tu pode esfregar, pode entrar na piscina, pode tudo com a maquiagem, só não pode ir pra guerra, porque daí tu vai morrer e a maquiagem vai ficar, mas mesmo assim a maquiagem vai ficar. Piada infeliz, né? Terrível. Toma uma distância, fica quietinho do jeito que os homens querem que a gente fique, mas a gente não fica não, fica quietinha. E... ele faz o efeito ao estilo Bruma, assenta tudo na maquiagem, ó o cabelo, daqui já não vai sair. Eu não gosto de aplicar muito, confesso. A pele fica muito linda com esse spray e assim, ele é uma verdadeira cola. Tá certo que tu tem que usar uma base boa, porque eu já li muita gente que não sabia usar se queixando com esse produto. Ai, nossa, ele abre minha base, cara, tu, infelizmente, né? Pra profissionar uma narrativa que não cola, né? Que não dá. E assim, caiu aqui ele é utilizado pra colar glitter também, caiu aqui na minha perna, tudo, tudo onde cai esse produto, minha blusa preta, né? Tá com os glitterzinhos aqui, agora que eu passei ele, eu devia ter batido antes, agora que eu passei ele, vai ficar por aqui os glitterzinhos, até lá vá. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse nosso look, desse tutorial com curadoria de maquiagem, de maquiagem grunge com uma pegada gothica glam de anos 90. que arraso. Eu gostei. Se você não gostou, mas mesmo assim me assistiu até o final, também te agradeço, mas espero que você tenha gostado. Não se esqueçam de engajar nesse vídeo, porque não é todo dia que tu vê uma blogueira, blogueira de humanas como eu. Beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo. gente, voltei do meu evento, fiquei umas 4 horas maquiada e agora eu vou tirar a maquiagem, mas antes de tirar a maquiagem eu quero mostrar a durabilidade dessa make aqui pra vocês. Lembrando que eu já fui e já voltei. Então, ó, ó, lembrando que tem um monte de pó. Um monte de acabamento de pó. Ó. E mesmo assim foi salado com aquele fix. E agora eu vou molhar pra vocês verem como que se comporta com água. Ó. Ó. Lembra que eu falei ó. Lembra que eu falei pra vocês que essa maquiagem aqui é mais velha do que andar pra frente? Essa maquiagem aqui com alta durabilidade? Pois então. Mas, ó. Tu pode morrer esfregando pode molhar o quanto for. Pode tomar um banho. Ó. E não sai. Ó. Base da Lancome, corretivo da tarte, pó da Urban Decay, fixador da Urban Decay, um bom primer, uma boa hidratação. Gente, isso daqui ó, não é invenção da roda, tá? Essa maquiagem aqui, esteve sempre entre nós. Qualquer profissional que sabe usar os produtos, que tem uma boa mão e que tem noção do que tá fazendo, sempre fez esse tipo de maquiagem. Esse tipo de maquiagem existe há anos. Quem inventou a maquiagem à prova d'água foi Max Factor, se eu não me engano, foi no ano de 1930 que ele inventou a maquiagem à prova d'água. Já se fazia teste com água, já se fazia maquiagem pra cinema e já se fazia teste com óleo e água. Inclusive, ele utilizava óleo e água pra fazer suor artificial. Portanto, não cai em fake news. Esse tipo de maquiagem era o tipo de maquiagem que eu fazia aqui em Blumenau, cobrava 250 reais o atendimento VIP e era o que mais saía pela questão da durabilidade. Mas desde a maquiagem mais acessível até o pacote premium, que era o pacote VIP no meu estúdio, todas duravam, excepcionalmente. Se você tá fazendo um serviço, investe em produtos, sabe o que tá fazendo e cobra bem, o mínimo é oferecer um resultado assim pra cliente. Tá bom, gente? Não cai em charmatanismo. Não cai em charmatanismo. Não cai em charmatanismo. Não cai em charmatanismo. Legenda por Sônia Ruberti